Em Goiás, policiais civis montaram uma verdadeira organização criminosa para receber propina em troca da liberação de acusados. Advogados e um informante que se fazia passar por policial participavam dessa organização. O Domingo Espetacular teve acesso completo à investigação. Apesar das provas, ninguém está preso. As imagens mostram um carro branco estacionando em frente ao distrito policial. Repare que do porta-malas da viatura sai um homem de camiseta vermelha. Ele está algemado. É levado por policiais civis para dentro da delegacia. A advogada já está ali, esperando a chegada do cliente. Minutos depois, o homem sai do prédio. Um carro vermelho chega. O passageiro entrega um pacote para o homem de camiseta vermelha, que imediatamente repassa a advogada. Segundo os promotores de justiça, dentro do pacote estavam 3 mil reais. Dinheiro? De propina. A operação Arapuca foi em agosto. Mas agora, a Record TV teve acesso com exclusividade à investigação, que durou um ano e quatro meses. A ação desarticulou um esquema de corrupção que envolvia advogados e policiais civis aqui em Goiânia. Os agentes forjavam flagrantes para depois receber propina e soltar criminosos. Estamos diante de representantes do Estado que se valem da força do Estado para a prática de diversos crimes. Mais uma vez, roubo, estelionato, falsidade de documentos e mais, talvez o mais grave, montaram uma organização criminosa voltada para a prática reiterada desses delitos. O golpe era praticado a partir de núcleos. O núcleo de informantes apontava onde havia irregularidades ou crimes a serem investigados. O núcleo dos policiais civis fazia as batidas e prendia os criminosos. O núcleo dos advogados fingia defender os presos e liberava os clientes. A quadrilha, então, dividia o dinheiro dos supostos honorários advocatícios. Nesta interceptação telefônica com autorização da justiça, a advogada conta ao namorado sobre a divisão do dinheiro. A investigação aponta Danilo César Aprobato, de 33 anos, como líder da quadrilha. É ele quem aparece, também de camiseta vermelha, abrindo porta-malas da viatura, no flagrante em frente à delegacia. Danilo não é, mas se passava por policial e tinha acesso a toda a estrutura da polícia. Então ele tinha acesso à base de dados, ele usava vestimenta da polícia civil, portava arma de fogo. Então ele acompanhava os policiais civis em apreensões de objetos ilícitos, em prisões de flagrante, justamente para cometer esses delitos. Nesta interceptação telefônica, um dos policiais liga para Danilo. Os investigadores flagraram Danilo, que está de camiseta azul, se encontrando com o policial na esquina da delegacia. Minutos depois, um encontro com o suposto traficante. Fotos mostram o traficante já detido, sendo levado para a delegacia. Danilo então liga para um dos advogados, que faziam parte do esquema. A investigação aponta que o traficante ligou para a namorada, para que ela levasse o dinheiro da propina. A mulher aparece conversando com Danilo. Minutos depois, a namorada e o traficante vão embora da delegacia. Havia um nível de extorsão. Os policiais civis, e esse falso policial, muitas vezes, quando a pessoa possuía antecedentes criminais, eles nem entravam em contato com advogados. Já extorquiam uma pessoa ali na hora, porque sabiam que essa pessoa já era envolvida em atividades criminosas, que então ela poderia pagar de imediato aos policiais para ser liberada. Não havia formalização de nada. A certeza que era um pagamento de propina é justamente isso. Os golpes envolviam diversos crimes, de tráfico de drogas, a falsificação de diplomas. Os advogados teriam participação fundamental no esquema criminoso. Pagou, votou, né? Muitas vítimas tentaram ligar para advogados, os policiais não deixavam. Falaram, não, seu advogado é o fulano de tal, que era integrante da organização criminosa. Se alguma dessas vítimas resolvesse procurar o Ministério Público ou a corrigedoria da Polícia Civil, a primeira pergunta seria, para quem você pagou? Eu paguei para o advogado. Então ficaria aquela sensação de que não, então você pagou pelos honorários. Aqui, os advogados comemoravam a chegada do dinheiro sujo. Eu recebi, eu estou indo embora. Eu estou com o dinheiro até no bolso. Amigo, é o dinheiro mais fácil do mundo de ganhar. É bom demais. O grupo era violento. Para intimidar os criminosos presos e forçar o pagamento de propina, os policiais batiam nos detidos, em frente aos supostos advogados de defesa. O Luiz batendo no cara, o Luiz batendo no cara. Ele empurrou o cara, o cara caiu em cima de mim. O Luiz meteu a mão na cara dele, soco. O Luiz exagerado. Ao todo, 13 pessoas foram presas. Sete delas eram policiais. Toda a equipe do Distrito Policial foi trocada, incluindo o antigo delegado, que, segundo a investigação, não tinha conhecimento do esquema. Apesar de afastados, os policiais ficaram apenas dois dias presos. Foram soltos por decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que não viu motivos para manter a prisão preventiva, já que não oferecia um risco à investigação. Eles vão responder pelos crimes em liberdade. Foram acusados pelos crimes de extorsão, corrupção e formação de quadrilha. O Ministério Público não concorda com a libertação dos envolvidos. Nós estamos falando de agentes do Estado, de agentes públicos que roubavam, que extorquiam e que, pela própria função que exerciam, exercem certo temor sobre determinadas vítimas. Em nota, a Polícia Civil de Goiás se limitou a informar que deu cumprimento às decisões judiciais que afastaram os policiais civis de suas atividades e que apura supostas condutas irregulares. O presidente da OAB em Goiás diz que a entidade vai tomar providências. Aqui na ordem nós primamos pelo devido processo legal e também pela ética profissional. E são com base nessas duas balizas que a nossa entidade atua com relação a eventual punição e controle ético dos profissionais. Para o Ministério Público, é impossível dizer quantas investigações policiais foram prejudicadas por conta da ação do grupo ou quantos bandidos ficaram sem punição.